Agora eu te apresento a Nanner Automacel, mais uma história de sucesso e que faz a diferença no mercado pelos seus diferenciais e exclusividade. Focada em promover as melhores soluções em automação, em que a necessidade do cliente é uma prioridade, o grupo Nanner Automacel foi fundado em 2010, no fundo da casa de Renan. Quem diria que um baixo investimento fosse gerar uma empresa com um valor de 45 milhões de reais e que hoje resulta em clientes e fornecedores exclusivos. A Nanner surgiu com o intuito de não só prover a venda de produto, mas fazer com que nossos clientes sejam mais competitivos. Ela surgiu no fundo da minha casa, na verdade no meu quarto, com um investimento base de 500 reais. E a gente foi evoluindo, evoluindo, compramos uma sede. Proporcionando um atendimento rápido com melhor custo-benefício, a Nanner sempre analisa e se preocupa em buscar as melhores soluções, visando estabelecer uma parceria de sucesso a longo prazo com seus clientes, gerando grandes resultados e fixando sua marca no mercado. Hoje nós distribuímos as grandes marcas do mercado da automação industrial, como Balof, Metalwork, Siemens, Klaus Neimer e WEG. Hoje nós temos contratos com essas marcas e, além de produto, a gente também leva para o cliente a solução, fazendo com que ele se torne mais competitivo. A Nanner dispõe de um estoque imediato com mais de 10 mil itens que só a gente tem a nível Brasil. Com mais de 4 mil clientes, a Nanner automação oferece um grande diferencial, torná-los cada vez mais competitivos no mercado e os auxiliando na imersão da indústria 4.0. Fizemos alguns testes com os produtos deles, que seriam os módulos que constam hoje no painel, para dar um resultado melhor. Isso, por exemplo, em horas de engenharia, em ter que ligar vários fios, antigamente, há 10, 20 anos atrás, demandava muito tempo. Aí, com os módulos da Improfinet, a gente conseguiu reduzir a nível de montagem de um painel ou de uma cela até 20% a 30% de tempo. Ser reconhecido como o grupo que gera soluções mais inovadoras e completas. Para isso, a Nanner está focada em expansão e os planos já estão em ação. Dentre os planos futuros, a gente tem três que se destacam. Aqui é a nossa loja física, o nosso e-commerce, que a gente vai fazer o investimento, e a nossa escola online, que a gente pretende abrir no futuro.